As músicas infantis são passadas de geração em geração, mas agora, além de aprender as canções na escola, as crianças vão ter que aprender música. A obrigatoriedade do ensino entra em vigor no ano que vem, mas aqui em Novo Hamburgo, muitas escolas já desenvolvem atividades musicais com os pequenos. Aqui na escola de educação infantil Pequeno Polegar, as crianças já aprendem música. A atividade é uma brincadeira e contribui com o desenvolvimento dos pequenos. A professora Claudete conta que as crianças estão sempre dispostas a aprender, principalmente quando o ensino é também uma diversão. A música folclórica, a música da criança, ela perpassa de geração em geração e ela vai perpassar sempre. Então isso é uma coisa gostosa e que a criança sempre vai estar aberta a isso. É só a gente querer e mostrar para ela esse tipo de coisa. A escola atende crianças de 4 meses a 3 anos de idade, um período de muita curiosidade e de formação. Por isto, a diretora do Educandário garante que o ensino da música auxilia no desenvolvimento das crianças. Toda a formação deles nesse período é muito intensa. Então trabalhar a música auxilia muito, tanto depois no aprendizado, no ensino fundamental, quanto na vida adulta deles. A música está presente em diversas atividades desenvolvidas na escola. A professora Claudete, que é responsável pela brinquedoteca, conta que além de divertir, a música também é usada para ensinar. Eu também faço atividades com eles de ritmo, da música infantil e também trago outros tipos de música para que eles conheçam mais o âmbito musical. Para se adequar à nova legislação, o município desenvolve projetos para capacitação e formação de professores. Uma das iniciativas é o Sopro Novo, uma parceria da Prefeitura e da Iamarra do Brasil, como explica a coordenadora de educação infantil de Novo Hamburgo. E esse projeto, então, ele faz um trabalho com professores, que ele ensina as pessoas a aprender a tocar flauta doce e aprendem a ensinar a tocar flauta doce. Mas não só ensinar a tocar flauta doce, mas é a musicalização mesmo. Então, é o movimento do corpo, é o canto, é a dança, a respiração, é o ritmo. A coordenadora de pós em música da Fevale diz que a lei é uma forma de utilizar a música também como ferramenta de ensino. É uma oportunidade para que se consiga, então, inserir no currículo escolar a música e que ela possa ser, de fato, compreendida como conhecimento, além de linguagem expressiva. A gente entende que uma escola boa é uma escola onde a criança está feliz. E a música, com certeza, é um sinal de vida e de alegria. Música Música